Como uma ração aqui é 50%, então o que acontece? A gente projeta o laser ali, pessoal, do chão para a parede, passando exatamente pelo meio aqui, pelo meio dessa junta aqui, para colocar essa próxima aqui. Junta de dois milímetros, que é o que pede a caixa. Aqui, colocou. Pelo laser aqui, pessoal, dá para você fazer a galga certinha aqui. Dessa forma, quem olhar de lá vai ver esse alinhamento batendo com esse aqui. Está projetando ele certinho aqui. Depois que você pôs essa primeira, é só continuar daqui para frente, pessoal. Entendeu? E eu não tenho nível a laser. Como que eu vou fazer esse alinhamento aqui sem perder? Você vai precisar do seu esquadro e de um lápis. Como a amarração é 50%, agora eu tenho que pegar esse alinhamento e projetar ele para cima. O que eu faço? Eu pego o meu esquadro, coloco ele aqui na junta de baixo, risco aqui. E agora eu assento essa peça no risco que eu acabei de fazer. Simples assim, pessoal. Beleza? Dessa forma, eu tenho essas duas fiadas já no alinhamento certinho delas. Agora é só continuar esse assentamento para cá e fica show de bola. Essas técnicas todas que eu estou explicando para vocês aí de como nivelar, esquadrejar, tudo isso aí, pessoal, vai estar numa mega aula. Se você quiser aprender tudo sobre o assentamento desse material aqui, porcelanato e muito mais, se inscreva no link.